Preocupado em melhorar a performance de suas lavadoras, a Electrolux lança uma nova linha de máquinas de lavar com tecnologias exclusivas que visam atender consumidores mais exigentes Vamos conferir nesse vídeo do seu amigo Kevin Smith o que de novo esses modelos trazem e será que dessa vez a Electrolux acertou? Então marque sua presença com aquele super like e se ainda não se inscreveu se inscreva no canal aqui do seu amigo Kevin Smith e ative o sininho para nos ajudar a trazer sempre novos vídeos e novidades quentes para você Para mostrar que não está brincando a Electrolux já começa entregando essas lavadoras com um tamanho bem robusto São lavadoras de 17 kg, tanto a branca como a preta que estamos filmando agora Que é a LEH17, são lavadoras bem grandes e que tem o intuito de poder atender tanto quem vai lavar roupas, edredons, como quem vai lavar muita roupa de uma vez só Outra tecnologia exclusiva que a Electrolux traz aqui para nós é o sistema de vapor system Segundo a Electrolux, ela é a única lavadora top load do mercado com vapor Então sendo assim a tecnologia de vapor remove com mais eficiência as manchas Higienizando melhor os tecidos, remove até 14 vezes mais as manchas difíceis das roupas brancas Normalmente a gente usa, você usa vênis, usa aqueles alvejantes para roupa branca ou para roupa colorida Enfim, que são específicos para tirar manchas, com o sistema de vapor fica muito mais fácil você tirar Ela promete remover com muito mais eficiência essas manchas de mostarda, vinho, que é terrível, café, enfim O que é muito bom, além de eliminar até 99% mais de germes e bactérias A empresa também vem com uma outra tecnologia exclusiva que é a tecnologia de jatos poderosos Tá, que tem como característica melhorar também e conservar melhor o tecido, né, reduzindo o consumo de água Já que os jatos são bem fortes, então não há necessidade de sair muita quantidade de água para fazer o enxague E com isso tem 50% menos desgaste e menos desbotamento do tecido, como o teste aqui mostra, com o jato e sem o jato Então você vê que o tecido fica muito mais conservado com o jato do que sem o jato Eu achei bacana essa tecla de teste aqui E também reduz o consumo de água, como eu já disse A tecnologia Extra Care Outra novidade também, incorporada às lavadoras Que é recomendada para roupas delicadas Aquelas com indicação de lavagem à mão Com vestidos, de festas e roupas com aplicações e pedrarias, por exemplo Então você vai lavar essa roupa separadamente num ciclo especial E sendo assim, você consegue uma eficiência de lavagem sem estragar essas roupas mais requentadas aí, né Então você vê a diferença aí do tecido novo com Extra Care, o convencional Você vê lá que os lavadores convencionais acabam arrancando aqueles botões que tem na camisa Enfim, né, porque elas lavam com muita força, né E acabam de forma agressiva demais Às vezes danificando a roupa Coisa que o sistema Extra Care procura evitar, né O painel de controle dela é muito bonito O Time Control, né Que é o painel de controle dela Gera uma eficiência de lavagem Com mais tempo livre Para você poder fazer outras coisas, né E isso também é bem legal Porque vai economizar tempo Sendo que você consegue otimizar melhor Ter melhor controle da duração dos programas De lavagem Da lavadora O painel Full Touch Ou seja, o painel que você Vai poder Programar ele todo com toque, né O painel muito bonito, realmente Muito elegante E você vai ter aí Várias funções É claro que Todo mundo tem medo de painel eletrônico Porque Muita gente já relatou que teve problemas Com queima de painel E esses painéis não são baratos Para fazer manutenção Então Para resolver isso A Electrolux criou Um painel Feito com resistência de água Tá É super resistente à água Então pode cair água nele à vontade Que ele não vai ser danificado Eu vou falar disso mais pra frente Mas a Electrolux me oferece dois anos de garantia Nessa lavadora Sendo assim Você pode ficar despreocupado Que você não vai ter aqueles problemas Que normalmente tem com painel Eletrônico, né Painel digital O sistema Jetkin Já conhecido, né De outros modelos A Electrolux Ela volta com esse sistema O sistema Onde você tem um dispenser Autolimpante Praticamente autolimpante Que mantém O dispenser sempre limpo Já que ele consegue diluir 100% Do sabão Ou do amaciante Então Isso também é bem interessante Olha aí O sistema de diluição convencional O sistema Jetkin Ou seja Ele faz uma diluição Muito mais eficiente Do que um sistema normal Você vai ter ali Isso sempre limpo Você já tem outras lavadoras Da Electrolux, né Alta capacidade Nós já falamos 17 quilos Isso é bem interessante Outra coisa legal É o sistema de limpa fiapos Que muita gente reclama também Dos lavadores da Electrolux Além de outros Dessa vez Esse filtro Promete reter Dez vezes mais fiapos Que os filtros Convencionais Que também é bem interessante Para o usuário Para eliminar Aqueles fiapos de roupa Que normalmente ficam Aí quando a máquina Não tem um bom sistema De filtro de fiapo Sistema de lavagem Com ciclo rápido Né Isso também tem Isso também tem É Que é para aquelas roupas Que não são tão É Não Exige tanta Força de lavagem Mas Aqui a Electrolux Promete Conceder aí vida longa Suas roupas Sem perder a eficiência Da lavagem Né Então isso é legal Também Esse sistema de ciclo Rápidos É Apesar de ser rápido Não estraga Não danifica a roupa Função de reutilização De água Muito importante Se você reutilizar A água para lavar O quintal Enfim É muito bom Né Já que Você acaba Economizando na conta E também Ajuda o meio ambiente Sistema de limpeza Do cesto Né Que é um programa Exclusivo para limpeza Do cesto Que é ideal Aí Para ser feito É Uma vez por mês Né E Aí você usa Um pouquinho de água sanitária Para limpar o cesto São duas funções Bem interessantes Também Ela tem dois anos De garantia Como eu ia falar Né Você pode Para você ganhar Mais um Doze meses de garantia Você vai fazer um cadastro No site Lá da Electrolux E aí Você vai Poder Ter um ano a mais Que é muito bom Mostra que a Electrolux Vem confiando Mesmo nos seus produtos Né O tamanho dela Está aqui A altura Ela tem Um metro e cinco Com a porta aberta Chega A um metro e quarenta e três Largura Sessenta e seis centímetros Aproximadamente Profundidade Pode pôr Sessenta e três centímetros E peso Quarenta e sete Quilos É um ótimo produto Ela está com saldão Promoção De início de ano Vou deixar o link De referência Com o menor preço Dela Qualquer dúvida Deixe aqui no comentário E vamos em frente Eu vejo você No próximo vídeo Tchau 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 Tchau